Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Gary's Mod, estamos no modo Prop Hunt e estou aqui com a galera mais louca do YouTube. Fala galera! Fala aí pessoal! Opa! Fala! Isso aí! Bora lá! O corvo... O que é que tu lembrou, velho? Oh, só porque eu falei que ia ser um corvo, o Sam matou um aqui. Um corvo, um corvo. O Sam deu um tiro no corvo. Quem é o caçador aí? Eu! Eu também. Beleza, FG, T. Luiz, Sam... Não vai ser encontrado, não vai ser encontrado. Ih, estou criando a mechá, velho! Alá, alá, alá! Corvo, cara! Caraca, velho! Sou eu, cara! Fica muito grande, cara! Boa! Matou o Edson? Era para esconder essa porcarinha aí, então. Que derrota, cara! Eu vou olhar assim que eu vejo tudo. Toca a música aí! Eu vou chamar vocês, ó. Toquei a musiquinha! Epa! Blader! Ai! Para a música! Tá aqui na sala aí, tá aqui! Tá aqui! Ah, morri! Não aguento a pressão! Morri! É, não aguento a pressão! Morri! Não aguento a pressão! Não aguento a pressão! Não aguento a pressão! Tem que falar! Faltar 30 segundos aí, tem que eu ter que entender, hein! Quando começar a faltar 10 segundos, eu vou entender... Eu vou cantar uma música! Eu vou cantar uma música! Dois minutos, rapaz! Coitado do Nubo! Madê, pelo menos! Toca a música! A VF3! Vou tocar a música, hein! Mas não aguento! Ah! Ai! Sai! Sai! Ah! Não aguento! Ah! Não aguento! Ah! Não aguento! Eu era uma botinha, tava embaixo do armário! Vai esconder! Uh! Que que é isso? Não! Ah! Uh! Tu tá carregando uma coisa junto, Luiz! Caraca! Solta a latinha, Luiz! Caraca! Eu quero ser a latinha! Uh! Nossa! Que desgraça! Tu é latinha? Não! Ah! Ops! 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 Alguém! 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 Ah! Ah! Tava carregando alguém, Sam! Não! Eu me mexi, cara! Alguém! Alguém! Vai ter que passar por mim! Vai ter que passar por mim! Botão direito! Botão direito, Veno! Vai! Botão direito, Veno! Botão direito, Veno! Ah! Matos! Nossa! Matou eu também, cara! Mas o cara morreu! Eu morri também! Ah! Era LG, maldito! Nossa! Mas aquilo é bom pro final! Quando acabar tudo! Não! Tinha muitos objetos! Tinha muitos objetos! Quando for o último! Que tiver matado todo mundo, sabe? Faltar só um! Aí é bom! Sai esse! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Toca a música aí, cara! Isso é homem! Tô trocando, velho! Tô tocando música pra caramba! Tô tocando música pra caramba! Tadadadam! Tá tocando a minha? Tô tocando não! Ops! 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 Morreu! Zy enter! Zy enter, man! Eu morri também! Olhei! Olhei! Já ouvi, já ouvi! Boa! Olhei! 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 Tubeu! Olhei nada! Onde é que tá? Onde é que tá? Nossa! Sumiu, velho! Desceu! Desceu! Foi sim, cara! Já ouviu! Nossa! Acertaram! Saiu saindo bicho! Matou! Boa! 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 Agora a gente vai pegar vocês, cara! Eu vou virar aqueles zumbis que estão em cima da mesa, hein! Consegue! Eu vou de 38, hein! 38, muito mal! Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din! Né? Tá chegando! Três! Tá chegando! Ainda não! Dez, cara! Nove! Só pra assustar ele, se não pensa pegar e virar qualquer coisa. 2, 1, saiu. É do bem se vocês viram o armário aí ou o sofá grande. Bugado, tá andando sozinho meu revólver. Olha, olha que maneiro velho. Que maneiro. Que maneiro é? Quem é o vasodilho de planta? Pera. Tem alguém tocando uma música aqui. Quem tá aqui? Opa. Opa, Gangnam Style. Olha, tem alguém tocando música aqui. O cara por sua frente. Opa. Gangnam Style. Opa, op, op, op. Não vai mexer nunca. Tem alguém tocando música aqui, cara. Não tá tocando aqui? Tá. Tá. Da era. Olha, Sam matou o nuke. Tem. Tem mais gente aqui, cara. A latinha ali, ó. Nossa. Não tava no lugar essa latinha. A musiquinha. Olha a musiquinha. Nananã. Cadê o Venom? Olha a musiquinha, velho. Tocando aí. Tocando a música. Você quer mais? É. Não tá tocando música nenhuma, cara. Não. Então tá junto. Ok, coach. Boa. O cara tá tocando música sem parar. Maldito. Não toca de novo não. Sapato do lado do zumbi não tem, cara. Opa. 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 Eita. Caiu o server? Não. 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 Mataram-te, cara. Uai, como que eu morri se nem soltou os Hunter ainda, cara? Já aconteceu comigo também. Um parceiro meu me matou. Apareceu aqui qualquer... O nome Kock gravity e me matou-te? Se calhar bugaste aí. Apareceu-se comigo também. Eu tinha virado um carro e o cara me matou. Não, mas não soltou os Hunter ainda. Eu já morri. Derrota, cara. Que derrota. Quem tá comigo aqui? Quem tá comigo aqui, cara? Então pra partir de rápido eu vou dedar. Quem que você? Eu vou dedar. Nossa, a caixa tem mil de vida. Possa. O Edson tá na sala onde tem várias pessoas. Oh, tá aqui o cara. Olha, sua latinha correndo. 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 Essa é isso, cara. FG? Que mais, Edson? Olha as caixas de papelão, Edson. FG? Essa é papelão. Ai, é Larissa. Taca a música aí, taca a música aí. Vai te engano nos comentários, FG. Ei Larissa. Signora, é traíra, velho. Uma latinha correndo. Olha,respecto. Tem mil, mil, cara. Bad boy, bad boy. O que foi? Aperta a delay. Ela deu um olê, cara. Ai, vaiラ.,6. é o 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